Quem diria, irmãos, que a nossa geração presenciaria tudo isso que estamos vendo hoje? Os grandes sinais do apocalipse se cumprindo e a marca da besta tão próxima e real prestes a acontecer. Deus disse que a geração final presenciaria essas coisas. Somos a geração final? Mateus 24, 34 diz, Em verdade vos digo que não passará. Esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Estamos vivendo em uma época de avanço tecnológico como nenhum outro. O mundo em que vivemos hoje é vastamente diferente do mundo de 50 anos atrás. Daniel já profetizou sobre o aumento do saber no livro de Daniel 12, 4. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Fecha estas palavras e sela o livro. Indica que a mensagem de Daniel seria relevante para o futuro, especialmente no tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra. Sugere um aumento na atividade e no movimento, possivelmente relacionado à busca por conhecimento. O conhecimento se multiplicará. A profecia central, prevendo um grande aumento no conhecimento no tempo do fim. Cinco décadas atrás, os celulares não existiam e o público geral não possuía um computador. Não existia compras na internet, nem existia qualquer mídia social. É inegável que a tecnologia está se tornando cada vez mais parte da nossa vida diária. Isso levou muitos teóricos a concluir que, com a tecnologia sendo tão envolvida em cada parte da nossa sociedade, a tecnologia deve ser parte do início da besta. Teóricos argumentam que para que o Apocalipse 13 venha a acontecer, a besta deve ser capaz de monitorar indivíduos em uma escala global, e a única maneira de fazer isso é através da tecnologia. Apocalipse 13, versos 16 ao 18 E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Teóricos argumentam que a tecnologia vai permitir que Apocalipse 13 venha a fim de duas maneiras. Em um mundo governado pelo anticristo, ele deseja ter total controle sobre as pessoas e observar de perto todos os seus movimentos. Isso é particularmente relevante na geração atual, onde a segurança se tornou mais extensa do que nunca antes. Se você se encontra em ou em uma cidade maior, é muito provável que você seja observado por câmeras. Mesmo em cidades mais pequenas e áreas suburbanas, as câmeras de porta-chave se tornaram comuns, e muitos carros são equipados com câmeras. Alguns teóricos especulam que essas diversas formas de observação poderiam servir como passos para o anticristo introduzir seu marco e manipular as pessoas para aceitá-lo. As câmeras de reconhecimento facial se tornaram cada vez mais uma fonte prominente nos sistemas de observação em todo o mundo. Essas câmeras avançadas empreendem algoritmos sofisticados para analisar e identificar indivíduos baseados em suas características faciais únicas. Elas são desenvolvidas em um amplo espectro de condições, incluindo espaços públicos, aeroportos, bancos e até mesmo em dispositivos pessoais, como smartphones. Enquanto a tecnologia de reconhecimento facial oferece benefícios potenciais, como processos de identificação de segurança e eficiência, ela também provocou debates e preocupações. Alguns indivíduos e grupos acreditam que essa tecnologia poderia ser explorada pelo anticristo. Nesta narrativa, as câmeras de reconhecimento facial são consideradas como ferramentas potenciais para o anticristo monitorar e manipular as massas. Eles argumentam que essa tecnologia poderia ser usada para rastrear indivíduos, identificar descendentes e reforçar a conformidade com uma agenda de controle social. Enquanto a tecnologia continua avançando, o potencial para o anticristo ou qualquer poder de regulação para traçar indivíduos se torna cada vez mais sofisticado. Um exemplo disso é a integração ampla de tecnologias conectadas em automóveis. Em tempos recentes, a maioria dos novos automóveis são equipados com aplicações ou plataformas conectadas que permitem aos proprietários acessar e controlar várias funções de seus automóveis remotamente. Nessas aplicações de automóveis, não é incomum encontrar uma função que liga e guarda a história completa de um indivíduo, seu caminho de viagem e seus destinos. Isso significa que, a cada vez que um indivíduo dirige seu carro, a aplicação registra e mantém informações sobre seus movimentos, incluindo os locais exatos que eles visitaram. Este nível de traçamento detalhado pode proporcionar uma imagem compreensiva de um indivíduo, seus vestígios, hábitos e rotinas. A partir da perspectiva de quem especula sobre as habilidades do anticristo, tal capacidade de traçamento extensa pode ser percebida como um potencial instrumento para monitorar e controlar pessoas. Se o anticristo conseguisse acessar ou controlar esses sistemas de traçamento de automóveis, isso permitiria que ele conhecesse exatamente onde os indivíduos foram, potencialmente permitindo manipulação, intimidação e vigilância constante. Os teóricos argumentam que a tecnologia permitirá que Apocalipse 13 venha a acontecer por dois motivos. Primeiro, alguns acreditam que a marca da besta será uma tecnologia implantada na cabeça ou na mão direita. Segundo, alguns acreditam que a tecnologia será usada para rastrear e segregar aqueles que não possuem a marca, a fim de garantir sua implementação universal. Agora, vamos analisar esses dois pontos e explorar por que algumas pessoas acreditam que a tecnologia da marca da besta está próxima. Primeiramente, é importante destacar que ainda não sabemos ao certo o que é a marca da besta, ou o que o número 666 representa. Por exemplo, recentes avanços em chip de implantação médica e identificação por radiofrequência, identificação de frequência de rádio, tecnologias que inspiraram o interesse no marca da besta mencionado na Apocalipse 13. Identificação por radiofrequência chips são pequenos chips de computador conectados a antenas miniaturas que podem ser colocados em ou dentro de objetos físicos. Eles são usados em várias aplicações onde a autenticação sem contato é desejada, como lojas, passos de trânsito, passaportes e chaves de entrada sem contato. Para ilustrar como funciona, imagine você indo ao supermercado, pegar seu carrinho e simplesmente sair da loja. Você não precisaria mais esperar enquanto alguém passa cada item do seu carrinho no caixa individualmente. Em vez disso, etiquetas com identificação por radiofrequência em cada item se comunicariam com um leitor eletrônico que detectaria e cobraria automaticamente cada item do carrinho. Outros exemplos de avanços tecnológicos que podem estar relacionados à marca da besta incluem as interfaces cérebro-máquina. Essa tecnologia envolve pequenos dispositivos robóticos conectados diretamente ao cérebro, permitindo que as pessoas controlem computadores com a mente. Embora essa tecnologia ainda esteja em desenvolvimento, alguns a veem como um caminho possível para o que está descrito em Apocalipse 13. O progresso em tecnologia demonstra que um momento pode chegar em que o dinheiro físico se torne obsoleto. Nossa sociedade está se movendo cada vez mais em direção a um sistema econômico sem dinheiro e está se tornando mais evidente do que nunca que transações financeiras podem ser realizadas sem o uso de moeda física. Embora a marca da besta não esteja atualmente em circulação, como alguns acreditam, os avanços em tecnologia indicam que estamos caminhando para um momento em que a marca pode ser o único modo de realizar transações financeiras legais globalmente. As pessoas têm suas próprias opiniões sobre esse assunto, mas podemos encontrar pistas ao analisarmos desenvolvimentos anteriores. No passado, grandes quantias de dinheiro precisavam ser transportadas fisicamente para realizar transações financeiras. Com a introdução dos caixas eletrônicos, as pessoas deixaram de carregar dinheiro para carregar seus cartões. Atualmente, as transações digitais se tornaram a norma. Com um celular, as pessoas podem conectar suas contas bancárias e transferir fundos em plataformas digitais em segundos. A implementação de pagamentos sem dinheiro visa reduzir vários riscos associados ao dinheiro físico, como roubos, lavagem de dinheiro, falsificações, dificuldades logísticas de transporte e tempo necessário para contar e reconciliar fundos. Embora a Bíblia não mencione explicitamente uma sociedade sem dinheiro, muitos estudiosos acreditam que ela é um pré-requisito para o cumprimento de Apocalipse 13. Enquanto o dinheiro físico for usado, as transações podem ser realizadas de forma privada e escapar do monitoramento do anticristo. No entanto, se todas as transações se tornarem eletrônicas, toda interação financeira poderá ser rastreada e monitorada pelo anticristo. Independentemente disso, uma sociedade sem dinheiro não é necessariamente necessária para cumprir as condições de Apocalipse 13. No entanto, é bastante plausível que ela possa facilitar o controle do anticristo. A verdade é que não sabemos com certeza. O que sabemos é que a marca do anticristo é um símbolo de submissão. Representa uma aliança permanente com o anticristo. A submissão está no centro da batalha entre o bem e o mal.